Por que arte? Por que emoção? Por que poesia? Somos só razão? Bom, Roberto, acho que respondendo a estas perguntas, acredito que temos uma ótima resposta. O que você achou desses nossos encontros? Eu acho, Milani, que foi o que tentamos fazer. Nós estamos vivendo um momento de muito compromisso, de muito estresse, de correria. E este livro, a proposta dele é exatamente um bálsamo, um momento de reflexão, um momento de prazer, de estesia. E acredito que com a sua imagem e com a minha poesia, tentamos ao menos conseguir algo nesse sentido. Reflexão, prazer, emoção. Com certeza, muita emoção. Com certeza, muita emoção. Vida de bicho. No pasto o boi está completo. Rumina sem pressa a liberdade de ser e de mais nada a querer. Um pássaro risca qualquer destino azul, sem direção certa ou tempo de chegada. Cães dormem o sossego do focinho entre as patas, longe de qualquer metafísica. Assim são os animais. Simplesmente vivem e da morte nada sabem. Acordam, depois comem, depois dormem. E dormem um tempo tão comprido e inconsciente que cabe inteirinho na paz de um dia só. Assim é a história dos bichos. Bem diferente é a história dos homens. Bom, amigos, então aqui está o resultado do nosso trabalho, encontro, que vai ser lançado em breve. A previsão é para julho e gostaríamos, então, de convidar todos os nossos amigos das mídias sociais, das mídias digitais, para estar compartilhando um pouco deste resultado e assim também aproveitar a oportunidade e estar adquirindo neste momento. Convidamos também os empresários que queiram ajudar com algum patrocínio, para que também participem deste projeto. Todos serão bem-vindos e já de antemão estamos agradecendo a todos.